Eu mudei, pode ver. Mas a essência continua a mesma. E independente de onde eu estou, a minha, a minha... Eu vou! Eu vou! Eu vou! Eu vou! Eu vou aparecer! 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 Amém. 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 Sabe! 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 So, as vezes! Sou guerreiro! Sou guerreiro! Não faz o que! Vou caer o... Eu quero ouvir só vocês agora Eu quero ouvir a voz de vocês Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Eu quero ouvir assim, ó Sou pra eu Sou guerreiro Sou guerreiro Eu quero ouvir Sou pra eu Sou guerreiro Sou guerreiro Eu quero ouvir Essa é minha Saia do chão